Olá, meninas! O vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Eu fiz esse com essa fita rosa e essa fita floral. Esse laço tem aproximadamente 14 centímetros e esse outro tom de rosa com a mesma fita floral. Esse mostarda com azul, eu vou deixar o link de como fazer esse miolinho na descrição. Esse aqui ficou um pouquinho diferente porque eu mudei a posição na hora da montagem. Essa parte aqui que tá para cima no rosa, eu posicionei aqui para baixo no azul. Mas a forma de fazer é a mesma, é só inverter a posição. Para fazer esse laço você vai precisar da máquina de corta-fita, se você não tem, você corta com a tesoura e sela com o isqueiro. Da pinça de pressão, de uma tesoura de arremate, bico de pato, alfinete número 29, agulha número 7 ou 8, da linha de nylon plastificado para costura. Eu vou usar esse bloquinho de espuma e esse gabarito de 13 centímetros. Aqui nessa ponta eu marquei 3 centímetros e meio e aqui também. Essa é a parte de um brinco que eu vou usar como molde para cortar a pontinha do laço. Eu vou usar a fita de gorgorão número 9. São dois pedaços de cada cor com 25 centímetros. Eu estou usando uma estampada em uma lisa e um pedaço com 75 centímetros. Para o acabamento eu vou usar um pedaço com 15 centímetros da fitinha número 2. Relembrando as medidas. Essa é a fita de gorgorão número 9. Eu vou usar um pedaço com 75 centímetros. Dois pedaços de cada cor com 25 centímetros. Marquei o meio e prendi um alfinete de um pedaço com 15 centímetros da fita número 2. Eu posiciono a fita dessa forma, deixando a estampa de cabeça para baixo. Agora eu pego assim, viro a parte lisa para cima, seguro assim, pego essa pontinha e trago até aqui. Posicionando esse alfinete ao meio dessa fita, pego esse lado, faço isso assim, pego essa ponta e vou posicionar exatamente com a outra fita. Eu venho aqui e prendo todas as fitas juntas. Opa, quase que eu me furei. Ficando assim. Pego a outra fita, viro a parte lisa para cima. Agora eu não vou começar por esse lado, porque esse laço tem direita e esquerda. Eu vou começar por esse lado. Eu venho aqui, viro a fita assim, pego essa ponta e trago até aqui. Posicionando o alfinete ao meio da fita. Prendo. Ficando assim. Agora eu pego essa ponta, trago até aqui e faço isso. Posiciono ela exatamente por cima da outra fita, ficando assim. Venho aqui do outro lado e vou prender todas as fitas juntas. Ficando assim. Agora posiciono dessa forma, pego a agulha e vou franzir. Antes de franzir, eu verifico se as fitas estão certinhas. Eu vou começar a franzir assim. Pego aqui, um pouquinho antes da outra fita. Seguro bem e solto esse alfinete. Já arrumo aqui do outro lado. Aqui no final, eu também vou terminar um pouquinho depois da fita. Puxo a linha deixando somente uma pontinha pra passar a agulha. Pego a outra peça. Verifico se a fita está certinha. E vou franzir exatamente da mesma forma. Já solto esse alfinete. O franzido fica assim. Aqui do outro lado, assim. Opa! Isso é normal. Agora, eu arrumo aqui. Aqui. Passo a agulha por dentro do nó. Vou segurar somente ao meio do laço. Não vou segurar nas laterais pra não amassar. Vou dar um nó. Agora, eu vou pegar e vou passar a agulha aqui de baixo pra cima, bem na pontinha. Só pra fechar esse buraco. Você precisa fazer isso principalmente quando você trabalha com muita fita. E quando você vai franzir, fica um buraco gigante. Aí você precisa fechar. Pra quando fizer o acabamento, não ficar grosseiro. Puxo. 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 eu faço isso a primeira pontinha eu posicionei nos 3,5 cm essa pontinha se ficar sobrando um pouquinho não tem problema porque como ela vai ficar por cima ela vai sobrar mesmo agora eu venho aqui ponho por cima do bloquinho e prendo o alfinete aqui exatamente ao meio da fita solto esse bico de pato fica assim faço isso para soltar arruma assim e agora eu solto mantendo a posição pego agulha vou franzir daqui até aqui solto esse alfinete arrumo franzido venho aqui atrás e vou dar um nó e menina está passando um avião eu vou ter que dar um pause aqui agora eu vou dar um nó vou puxar bem e não vou cortar essa linha agora eu vou cortar a pontinha eu marquei aqui na lateral na ponta 2 cm e na outra também pego o molde e posiciono assim solto o alfinete e corto aqui na maquininha e o outro lado e o outro lado e faço o mesmo na outra ponta solto o alfinete e corto Ficando assim Pego outro laço Dou uma arrumadinha Posiciono ele assim Centralizo ao meio os dois laços Pego a linha E vou dar duas voltas Prendendo os dois laços juntos Venho aqui atrás E vou dar outro nó Puxo bem Dou outro nó Puxo bem E agora eu corto a linha Corto as sobras de linha Acho que não tem mais nenhuma Arruma Cada etapa que você faz Você vai dando uma arrumadinha Quando você terminar ele está bem montadinho Agora é só pegar a fitinha do acabamento Centralizar o meio certinho Eu já mostrei como eu faço o acabamento Eu sempre faço o acabamento com cola quente Não uso cola de silicone para acabamento Porque demora muito para secar E eu faço esse acabamento aqui atrás Sem deixar excesso de cola quente Agora é só acabar de dar mais uma ajeitadinha nele Para que ele fique bem mais Armadinho As pontinhas também Abre um pouquinho Aqui no meio Eu quero essa parte aqui mais assim Mais encorpadinha Faço isso E o laço está pronto Se você gostou do laço Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho das notificações Até o próximo vídeo Com mais laços